Dicas E voltando poucos dias para os Jogos Rio 2016, nossa dica tem tudo a ver com a emoção do esporte. Watch ESPN com a TVON. Acesse algartelecom.com.br barra TVON. Vá até o Watch ESPN, o primeiro da lista. Clique em saber como acessar esse conteúdo. Escolha, acesse o site do canal, aqui no box do meio. Agora no site da ESPN, clique em login. Escolha Algar Telecom. Insira seu login e senha, o mesmo que usa no nosso site. Agora você pode escolher entre a programação ao vivo. O Wagner Mancini no final de semana reclamou muito da arbitragem. Ou reprises, entre outras opções. Já está na frente o líder da corrida de novo em sua primeira bateria. Mas se você quer curtir os jogos na palma da mão, também rola. No site do canal, ali do lado de onde você fez o login, clique em baixar o aplicativo. Se o seu aparelho for iOS, clique em Apple Store e baixe o aplicativo Watch ESPN. Se for Android, escolha Google Play e baixe o app. Já no aplicativo, escolha Algar Telecom. Digite seu login e senha, o mesmo do nosso site, e curta a vontade e a adrenalina do esporte quando quiser e onde estiver. E as atrações da ESPN estão fantásticas para os Jogos Rio 2016. Serão mais de 700 horas ao vivo, que você também pode ver no Watch ESPN. E com a TV1 você faz parte desse clube. Mas já sabe, para ter o Watch ESPN, tem que assinar os canais ESPN. Dicas Dicas